Essa receita incrível foi um padeiro que me ensinou. Ela cai super bem para o café da manhã ou café da tarde. Em uma tigela vamos adicionar 200 gramas de queijo mussarela ralado. Adicione uma caixa de 200 gramas de creme de leite. Adicione também 325 gramas de polvilho doce. Adicione meia colher de chá rasa de sal. Com o auxílio de uma colher vamos misturar tudo isso muito bem. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários passo a passo. Quando você já estiver terminado de misturar com a colher, você vai deixar a colher de lado e começar a misturar com as mãos. Com as mãos misture tudo isso muito bem até que vire uma massa lisa e homogênea. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Este é o ponto ideal. Reserve essa tigela aí ao lado. Em uma assadeira vamos adicionar meia colher de chá de óleo. E com o auxílio de um pincel vamos espalhar todo esse óleo no fundo da nossa forma. Eu utilizei o óleo de coco, mas se você não tiver pode utilizar o óleo de cozinha mesmo, não tem problema. Se você chegou até aqui é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Reserve essa assadeira aí do seu lado. Agora você vai pegar a massa que reservamos agora a pouco, retirar um pedaço dela e bolear até que vire uma bolinha. Agora que você já aprendeu, você vai repetir o processo com toda essa massa. Eu vou te passar algumas dicas para que essa receita fique ainda mais fácil de ser feita. Na hora de pesar o polvilho, se você não tiver uma balança, vai no olhômetro mesmo. É só você ir colocando o polvilho aos poucos até chegar no ponto que mostramos no vídeo. E se você preferir, pode usar um outro tipo de queijo também. Se você quiser trocar, eu recomendo você usar o queijo Minas Meia Cura. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Agora vamos pegar as bolinhas que fizemos e passar para a assadeira que untamos agora a pouco e deixamos aí ao lado. Deixe essas bolinhas com mais ou menos 3 centímetros de distância uma da outra. Agora vamos levar essa assadeira ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixar lá de 30 a 40 minutos. E se eu te falar que é só isso, você acredita? A nossa receita já está pronta, você já pode passar um cafezinho e se deliciar. Eu deixei as minhas bolinhas um pouco mais no forno para que criasse uma casquinha e ficasse um pouquinho mais crocante. Se você gostar, pode fazer a mesma coisa também. Só não deixa muito tempo, senão vai ficar muito duro. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau!